Eis que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou no Senado Federal o quinquênio para a galera do Judiciário. E isso daqui terá um impacto de 1,8 bilhões de reais para os cofres públicos. Na prática, a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição dará aos magistrados, que são juízes, integrantes do MP e delegados de Polícia Federal, tanto da ativa quanto os já aposentados, um adicional de 5% por tempo de serviço. Mas também poderão ter o ATS, que nada mais é que uma remuneração extra, que já tinha sido extinta, mas por decisão monocrática do CNJ, voltou a valer. A cada 5 anos trabalhado, você ganha um aumento e um aumento e um aumento. E para você que não sabe, hoje o teto, ou seja, o máximo que um servidor público pode receber, é o valor do salário do ministro do STF, que é de R$ 44.008,52. Ninguém poderia receber mais do que isso. Mas, Ananda, por que a gente vê um monte de juiz aí recebendo R$ 80.000,00, R$ 100.000,00 por mês? E aí entram os benefícios, que a gente fala que são os penduricalhos, são as verbas indenizatórias, que são esses plus que não são calculados na hora de observar um teto. Segundo o autor do projeto, que nada mais é que o presidente do Senado, eles estariam apenas valorizando as carreiras dos juízes e por aí vai. Mas e valorizar o professor que dá aula na periferia? O Senado Federal deveria, ao invés de estar focado em aumentar a bonificação para a elite do funcionalismo, devia estar focando nas arbitrariedades, por exemplo, dos ministros do Supremo. Mas o problema é que, infelizmente, muitos senadores têm o famoso rabo preso.